E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Bakidou pra falar um pouquinho aí sobre o futuro da franquia e também sobre seu final, porque a gente sabe muito bem que já foi confirmado oficialmente, fiz um vídeo aqui falando sobre isso né sobre o final aí de Bakidou que foi confirmado na revista, que vai acontecer agora no próximo capítulo Capítulo 151 vai encerrar de vez o mangá Bakidou mas claro, a gente tá tendo aí o início de uma nova saga, grandes promessas e eu queria falar um pouquinho sobre como será o final de Bakidou 2 porque simplesmente tá acabando de uma forma bem anticlimática né, tem promessas, tem promessas mas a obra se está acabando sem um grande final e a gente não teve nenhum combate legal o combate mais legal dessa obra em si foi Jack vs Shukuni, ali seria um final maravilhoso mas não acabou naquele momento então nessa hora a gente fica assim se perguntando será mesmo que vai ser um bom final se não tiver algo bem chamativo e bem legal pra gente ver? e aí vamos comentar sobre isso, sobre o fato de que tá chegando no final e eu gostaria de expor algumas ideias de como vai ser o final ou como espero que seja o final como a gente bem sabe né, no capítulo 150 a gente acabou vendo aí um pouco mais sobre Jack já faz uns dois a três capítulos que a gente tá vendo muita menção do Jack explicando o que ele é, tendo algum exploramento ali tudo isso começando pelo Motobi e pelo Gaia falando sobre o seu oponente né, a pessoa que desafiou eles inclusive explicando sobre as práticas das artes marciais e também falando um pouco sobre o Jack e como ele vê esse mundo das artes marciais e como ele fez de algo bem primitivo e bem tranquilo, simples que é a mordida, se tornar algo extremamente perigoso e brutal né onde até mesmo a gente sabe muito bem que no caso o Jack em si agora tem a melhor e maior arma pra descer o caráter e destruir todo mundo na mordida mas enfim, o fato é que chegamos a esse ponto e a gente não sabe muito bem como vai finalizar é um final e como a gente poderia fazer esse final, como seria esse final? creio eu que no próximo capítulo nós veremos o Jack invadindo o Dojo de Motobi eu acho que essa seria a melhor forma de dar um clímax, dar uma empolgação, dar um glif hang né aquela empolgada, um hype pra obra em si tendo em vista que se vamos finalizar pra focar no Jack na próxima obra de Bach que provavelmente vai ter algum nome, não sei se vai ser um Bach Gaiden Jack Hama ou até mesmo se vai ser Jack Doe ou algo do tipo ou até mesmo se será um nome Bach alguma coisa ou até mesmo Hama poderia ser o nome Hama ou até literalmente Jack Hama ou mangá chamado Jack Hama pode ser mesmo, pode ser que mude tudo isso já que a Rick tem tanta coisa envolvendo o nome de Bach pode ser que poderia ser um mangá somente com o nome Jack sim, eu aceitaria muito bem mas falando aqui do final como seria? eu creio que um bom final uma dessas oportunidades de possibilidades de acontecer era literalmente no meio da treta toda enquanto eles estão conversando e falando sobre Jack como Jack é forte e tal o Jack simplesmente sair da casa do Okugawa e ir lá no Dojo do Motobi chegar lá e literalmente invadir e chamar eles pra luta chamar pro combate e acabar literalmente o combate iniciando o final de Garoude, o hiato que Garoude teve que ainda tá em hiato até hoje não voltou a obra em si mas acabou assim acabou bem semelhante a isso que eu tô falando quando chegou no momento que Itaga queria parar de fazer o último capítulo, a última página é o Tamba Buxiche lutando com um cara lá um dando um soco no outro e acaba assim, no meio da luta então poderia ser assim também o final com o Jack poderia ser o início da luta de Gaia vs Jack ou até mesmo Botobi e Gaia vs Jack o Jack invadindo com tudo e descendo a porrada e a gente sem saber o que vai acontecer em seguida então deixaria todo mundo curioso e bem empolgado pra ver o próximo mangá assim eu me sentiria mais empolgado a gente sabe muito bem que tá bem sem clímax a gente tem aquela leve hypezinho porque a gente sabe que a próxima saga vai ser do Jack mas poxa, é um final de mangá a gente vai demorar muito pra ver isso então se não acabar tão empolgante caramba, a gente vai ficar simplesmente com aquela ideia é, na próxima melhora e eu não gostaria disso eu gostaria que fosse bem mais Hardcore então essa é uma das ideias o Jack chegando lá e já mostrando que ele vai começar a pancadaria ali e acabando do nada a gente vendo essa luta começando outra forma de começar no caso todo é esse arco em si é um capítulo literalmente do Jack o Jack agora sendo o protagonista porque em todo momento desse final tá sendo construído o Jack se falando dele se botando ele lá no pedestal e tal só que a gente não tá vendo o Jack em si ele não tá atuando como protagonista em si eu acho que o único momento que Jack realmente atuou como protagonista em si nessa saga toda de McDo foi quando ele assumiu o papel e começou a falar que foi ali quando ele estava na casa de Tokugawa mostrando o Goldou dele e até mesmo conhecendo o Sukune esse foi o momento que ele teve mais uma participação apesar que quem era o protagonista era o Sukune mas a gente poderia ter agora o Jack chegando aparecendo e conversando com o Tokugawa falando sobre o que vai acontecer o que ele planeja fazer e o que ele planeja treinar a gente já viu um pouco do treino dele mas sim foi pelo flashbacks e até mesmo o outro lá falando o Goldou também não foi o próprio Jack sim falando foi o próprio Jack agindo e agora a gente poderia ter o Jack falando algumas coisinhas algumas verdades e enfatizando o seu objetivo que é ficar forte o suficiente pra descer a porrada num giro e se possível matar ele porque eu acho que o próprio Jack gostaria e muito de matar o Yujiro eu acho que o Jack não se satisfaria só lutando e vencendo ele não apesar que eu acho que deixar o Yujiro vivo depois de perder do Jack é mais legal pra ele pro ego dele do que matá-lo né porque matar vai livrar ele e dar a sensação de ter sido derrotado mas derrotar o Yujiro e o Yujiro fica com isso na cabeça de mano eu fui derrota por esse cara velho isso seria maravilhoso então eu acho que deveriam colocar nesse último capítulo literalmente mostrando o Jack ali falando que quer descer o cacete no Yujiro a opinião do Jack o Jack tendo ali um espaço pra falar então se realmente vão focar no Jack bota o Jack pra ser o protagonista mesmo último capítulo bota o Jack ali aparecendo inclusive outra coisa que você poderia fazer também pra dar uma hypada maior nesse capítulo 151 é trazer uma surpresa até pode ser o Jack conversando com o Bach né sobre essa questão de falar do Yujiro mas durante tudo isso logo no finalzinho ali apresentar um outro irmão outro Rama isso caramba seria bem absurdo porque além da gente ter um foco no Jack além da gente ter um foco num outro Rama vai que aparece outro Rama e aí você poderia até utilizar ele como escada pra o Jack chegar no Yujiro e não o Bach né porque o Bach ele já é o cara que tá poderoso e ele é dito como o rival o que bate de frente com o Yujiro o inimigo de Yujiro ele não é mais um fraquinho o próprio Yujiro considera ele como inimigo só que Bach não quer lutar com o Bach então se botasse um Rama que seria tão forte quanto o Bach podemos dizer assim o Jack poderia derrotar esse cara e aí derrotando esse Rama seria a escada que ele precisaria pra chegar no Yujiro e não apagaria os méritos e os holofotes de Bach poderia acontecer isso mas enfim era esse meus pensamentos sobre o capítulo 151 o que vocês acham que vai acontecer vocês acham que aí a gente vai ter o Jack invadindo e descendo a porrada no Moto Big Gaia você acha que vamos ver o Jack falando com o Tokugawa sobre o Yujiro e como quer amassá-lo na porrada ou você acha que vai aparecer mais um Rama aí na história e a treta vai comer quero achar opiniões aqui nos comentários quero saber qual a sua ideia para o capítulo final a finalização aí o término de Bach Doe 2018 ou melhor Bach Doe 2 enfim vamos ficar por aqui se você quiser curtir esse vídeo dá aquele like comentando deixa se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia tranquilo? valeu? fui!